Doutor Arnaldo, o arrisco dessa CPI evoluir para uma discussão sobre o impeachment de Bolsonaro, como lembrou a jornalista Vera Magalhães, outras CPIs não terminaram bem. É, o Gessner, eu tenho tendo a concordar mesmo que não é esse momento, mas a quantidade de absurdos, já chego na resposta, quantidade de absurdos que a gente viu em relação às condutas em relação à epidemia foram tão desastrosas que isso continua. Então, não é que houve, parou e agora a gente vai julgar. Nós estamos, como disse o presidente, muito bem falado, no momento crítico da epidemia. E nesse momento crítico da epidemia, ele precisa dar o exemplo, ele precisa se vacinar. Senhor presidente, chegou o seu dia de vacinar, dê o exemplo, vacine. O senhor já tendo tido Covid, o senhor não está isento da próxima e não está isento de disseminar a doença. Então, precisamos do seu exemplo. Use máscara, use adequadamente máscara. Dê exemplo. Os erros, 50 erros, cloroquina, aglomeração, máscara, ser contra a vacina, não comprar vacina, fazer chacota diplomática com a China, tudo isso, cada um deles dá um impeachment. Cada um deles dá um impeachment. Ele se aliou com o Centrão, vendeu sua alma ao diabo, como diz outro, e já teve que entregar parte delas para evitar justamente isso. Então, ele agora está encurralado, porque ele fez uma barganha imoral para não acontecer isso e aconteceu isso.